Olá povo do Brasil, o meu nome é Ruiunas, sou português e venho em meu nome e de muitos portugueses apoiar-vos neste momento difícil. Após a pesada derrota que vocês sofreram diante da Alemanha por 7 gols a 1, calculo que o vosso ego devastar destroçado. Pois bem, meus amigos brasileiros, asseguro-vos que não há razões para tal. Vou apresentar-vos sete motivos, sete características em que o Brasil é muito melhor do que a Alemanha contra apenas uma. Vamos a isso? Primeira razão, o Brasil tem a Miss Bunda. Já a Alemanha tem a Heidi Klum, que nem sequer possui uma bunda. O Brasil produz e exporta novelas de alta qualidade por o mundo inteiro. Já a Alemanha exportou a série Comissário Rex. O Brasil deu ao mundo a Bossa Nova, um dos movimentos musicais mais importantes do mundo. Já a Alemanha deu-nos os Moderthornion. A líder da Alemanha, Angela Merkel, é um dragão. De feia. Já a líder do Brasil... Ok. Empataram. Esqueçam esta. O Brasil tem o Cristo Redentor. Já a Alemanha conseguiu gerar um anticristo. Durante a sua história, o Brasil recebeu de braços abertos emigrantes do mundo inteiro. Já a Alemanha faz de tudo para expulsar os que recebeu. Finalmente, o Brasil tem o grande entertainer Jô Soares. Já a Alemanha só consegue entreter o Jô se grelha para ele seis quilos de Bratwurst. Cá está. Sete razões para o Brasil ser muito melhor que a Alemanha. Não há motivos para que o complexo do alemão seja mais do que o nome de uma favela. E o que é que a Alemanha tem melhor que o Brasil? Máquinas de alta cilindrada, turbinadas e de linhas perfeitas. É verdade. Ainda assim, o Brasil também tem. Chamam-se Paniquetes. E não precisam de chave para entrar. Elpe Brasil. A levanta o orgulho nacional. Lembrem-se das Paniquetes. Elas levantam qualquer coisa. E não precisam de chave para entrar. E não precisam daefta a se成ação. Perfeitas.